Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteandor. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Podeis assentar. Nós vamos estar falando nessa linha de pensamento, mas, primeiramente, o nosso tema é pastor. Estaremos falando um pouquinho desse tema, pastor. Mas antes, eu gostaria de nós considerar um pouquinho aqui. Nós estamos vivendo naquele tempo em que a nossa fé está sendo desafiada. Porque é te apresentado muitas fés, muitos caminhos para esta fé, e você precisa discernir a voz, ouvir a voz. Nós vemos hoje o movimento de nome nacional, e fazendo sinais de tantas coisas, muitos são verdades, outros são até mesmo fabricados, mas existem os sinais, porque os sinais, os dons, são dados em arrependimento. Mas eu não acredito com aquilo que Jesus disse. Jesus disse assim, que se fosse possível, Mateus 24, 24, fosse possível, até mesmo enganaria os escolhidos. Um escolhido, depois que ele tem a revelação da mensagem, da voz profética, já não há que ele vai se confundir com uma doutrina denominacional. Mas você tem que ver que a mensagem não é apenas você dizer, eu sou da mensagem, a mensagem é a vida que está dela. Somente o Espírito te coloca ali, no fundamento. Há muitas coisas que surgem. Agora, lembre-se disso, é a sua fé que está sendo desafiada. Para que a sua fé saia do alvo, não é que tire a tua fé, tire ela do alvo. Você continua com a fé, mas apontando para algo diferente. Diz o profeta que se for um pequeno desvio, se você está tirando com um rifle, e alguns milímetros ali que saem da mira, ele diz que quando chegar lá o tiro vai estar bem longe. Então, não se pode desviar do alvo. Se você falar com qualquer pessoa, ela tem fé e ela demonstra a fé. Ela age. Mas, aonde está apontando? Em que está apontando? O apóstolo Paulo, escrevendo em Hebreus 10, 39, diz, nós não somos daqueles que se retrocedem para a perdição, mas daqueles que somos daqueles que somos da fé para a conservação da alma. Então, você sabe que a fé genuína, aqueles que retrocedem. Paulo também escreveu que alguns estavam ficando para trás, fala no capítulo 4 de Hebreus, que alguns estavam ficando para trás. Paulo, no verso capítulo 2, ele disse, como escaparemos nós se nós desviarmos disso? E ele vai falando lá no verso 19 do capítulo 10, ele disse, precisamos ser mais dirigentes e assim vai. Ele estava falando para a igreja hebreia que tinha começado há muitos anos antes dele. e muitos anos depois ele estava escrevendo para a igreja hebreia. Então, ele disse, nós estamos vivendo, irmãos, nos dias, precisamos conversar e eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui nesta manhã, não estão? É culpa minha porque eu não avisei com antecedência, não é? Mas, estou colocando a base aqui, depois nós estaremos lendo várias mensagens, vários parágrafos de mensagem. Há nesses dias homens blasfemos usando a mensagem e o nome de William Branagh. Eu estava ouvindo esses dias, eu estava vendo um videozinho, me dói aquilo ao ouvir. Alguém colocou que há alguns, um pensamento aí, o pessoal que usa o nome tabernáco-brana aqui no Brasil, não é? Todos é tabernáco-brana, mas de branas não tem nada. De branas não tem nada. e os críticos estavam dizendo assim, dizendo, que heresia é esta de tabernáco-brana? E daí, coloco alguns deles lá, pregando, eles, dizendo que o novo nome de Jesus é William Branagh, que não há mais sangue no propiciatório, que já não há mais sacrifício, dizendo que se você crer em Jesus, você não é salvo mais, se você crer, até mesmo se você crer em William Branagh, claro que o William Branagh não é salvador, mas eles dizem isto, que você tem que crer no homem aquele lá, que diz que ele agora tem a revelação, ele comeu o livrinho sozinho, o livrinho é para a noiva, mas ele comeu sozinho, e ele está profetizando. Tá, este é uma das coisas. Essas pessoas vão responder por esses outros que estão blasfemando-se, porque eles estão dando margem para que o nome da mensagem seja blasfemado, porque a mensagem não é isso, entretanto, a pessoa é seguindo, e eles estão aí, faz questão de colocar seus programas aí na internet, só não estão na televisão por condição de estar lá, não tem dinheiro, senão estariam também, mas colocando isso, há outros, por exemplo, lá, é, é, um tal de Cacô Filipe, da Costa do Marfim, da África, que se diz a voz da meia-noite, é um blasfemo, porque diz que você deve jogar a Bíblia fora, que a Bíblia já não vale mais, que você deve jogar a mensagem fora, que agora é ele que é a voz, e isso eram pessoas que vieram, que um dia conheceram a mensagem, agora, eu acho que as pessoas não deveriam nem mesmo parar para escutar, porque essas pessoas, além de tudo, você pode dizer, é um absurdo, é, mas se você escuta, eles são ungidos, eles estão fazendo aquilo com convicção, aparentemente com convicção, aí você vê, é um desafio, aí você vê que não é suficiente você ter a mensagem na mão e dizer, eu creio na mensagem, você tem que ter a mensagem em ti, realmente, a vida dessa mensagem tem que estar dentro de nós, então, vivemos realmente nesses dias de desafio, mas antes de nós seguir com o nosso assunto, eu gostaria de salientar, mudando um pouquinho o foco aqui, só para esclarecer, talvez alguém possa se perguntar, e ficar interrogando, a maneira como o pastor Montoya chamou a igreja para ficar ao lado do pastor e tudo aquilo, eu também, se alguém estranhou, também, porque eu acho que não há, não temos nenhuma dificuldade, principalmente, com a igreja aqui, a igreja que eu sou pastor, eu penso que não, porque nós caminhamos como uma família, não é? Então, não há nenhuma dificuldade, mas ele sentiu dirigido fazer isso, não sei por que motivo, por que razão, talvez deve ter tido uma razão para isso, às vezes, você não sabe o porquê, como ontem, na hora que eu ia seguir no público, eu não tinha pensado, eu chomei o irmão Matuzael, que estava junto, para dar uma saudação, e ele citou algo que eu acho que ele tinha falado já no culto de quinta-feira, sobre a folha de papel e uma balança de precisão, quando Mombana fez uns riscos ali com a caneta e quando colocou a folha de papel, a tinta da caneta, a balança era tão precisa que mudou o peso, mudou o peso, porque a balança era de precisão, estão falando nisso que qualquer coisa, imagina, Deus, se o homem pode fazer uma balança de tanta precisão, que realmente pode pesar a tinta da caneta que põe no papel, então, quanto mais diante de Deus o profeta dizia, você não pode ter nada no seu coração porque isso vai pesar, isso vai aparecer, a melhor coisa que você faz é se livrar de qualquer peso, se você guarda aquilo ali, aquilo é um veneno que vai corroendo a ti mesmo, cada dia fica pior, a melhor coisa é jogar o veneno fora, ele falou aquilo e logo que ele passou o microfone e o irmão levantou emocionado e tinha algo ali para acertar com alguém, então, às vezes você não sabe, às vezes uma palavra tem uma finalidade, mas é como eu disse quanto o que o irmão Montoya fez, às vezes você pensa, parece que ele sabia alguma coisa, ele não sabia, eu não, eu não fico falando a pastores que visitam, nada, ele até me perguntou na sexta-feira, na sexta-feira passada, quando ele pregou aqui, quando ele estava aqui, se tinha alguma coisinha especial para ele falar, eu disse, não, o irmão se sinta dirigido, a falar o que o irmão sentia de falar, mas, como eu disse, eu vejo a igreja, que eu sou pastor, como uma extensão da minha família, porque é assim que eu vejo, e eu acho que nós temos que ter realmente isto, uma liberdade, a gente está à disposição, com família, conversar, qualquer coisa, e como disse o irmão Brana, não estou te colocando em um galho, eu estou nesse galho com você, estou junto com você, então, o que acontecer com você, acontece comigo, nós estamos vivendo nesse tempo, e eu, como pastor de vocês, eu me preocupo que você esteja esclarecido, eu creio que isso deve ser a preocupação de cada pastor, é a preocupação de cada verdadeiro pastor, o apóstolo Pedro escreveu, ele disse, eu escrevo essas coisas, porque depois da minha partida, quando eu já não estiver aqui, vocês vão ver que essas coisas são verdade, o irmão Brana diz isso também, dizendo assim, as fitas continuarão, as fitas continuarão, vocês vão ver que isso que eu estou dizendo é a verdade, as pregações dele estão aí, é o nosso alimento, nós nos alimentamos através da mensagem do irmão Brana, nenhum pastor tem mensagem própria, se nós pregamos, pregamos, aquilo tem que estar baseado no que o mensageiro disse, por isso você deve conhecer a mensagem, você deve conhecer a mensagem, para que você tenha liberdade, mas parece que o profeta falou algo diferente, vamos ver isso, ou você leu errado, ou o pastor leu errado, você tem liberdade, seja irmão, irmã, tem liberdade de vir e nós conversar, não é? Então, sobre o assunto de ouvir as fitas, isso tem sido travado um cavalo, um cavalo de batalha, ouvir as fitas, olha, eu penso que, principalmente vocês que estão há mais tempo aqui na mensagem, comigo, como pastor, e estão mais, dentes mais antigos na mensagem, sabe disso, que nós sempre colocamos a mensagem à disposição, as fitas veiam, estão ali, como testemunho ali na livraria ainda, as fitas, que já não é mais usado, mas vamos deixar ali, como testemunho, e era emprestado, era doado, e deve, irmãos que tem, deve ter fita em casa também, que foi muitas, viam bastante, eram doadas, depois agora vem o cartão SD, foi colocado à disposição, não colocamos restrição alguma, o irmão José pediu que desse o endereço particular de cada um, o CPF, foi fornecido, muitos pastores não quiseram fazer isto, não tem nenhuma dificuldade, a única dificuldade que vem, quando quer substituir o culto, todos os cultos, colocar só as fitas, nós temos um culto na semana, que é para ouvir as fitas, para ouvir o irmão Brando, nós ouvimos aqui, 40, 50 minutos, para ouvir o profeta, se as pessoas não vêm ouvir, porque não faz questão, agora, não é só você ouvir aqui no culto, essas fitas estão à sua disposição, ou se as pregações do profeta, para você ouvir a hora que você quiser, e eu acho que, vamos dizer assim, vamos fazer uma autocrítica, eu acho que nós devemos, ficamos devendo isto, eu acho que nós não vimos como deveríamos, que bom que cada crente ouvisse uma pregação do profeta por dia, que bom, seria maravilhoso, e temos ainda um culto por semana, para ouvir as fitas, agora, eu pergunto, aqueles que reclamam de ouvir as fitas, estão sempre nos cultos, de quarta-feira, ou se quer colocar em um outro horário, se fosse a questão, pode até mudar, ah não, gostaríamos que fosse, porque os cultos, por exemplo, do tabernáculo Brando, às vezes é às três da tarde, às vezes é às cinco, às vezes é às seis, às vezes é às dez, não tem um horário fixo, então, até é difícil, até para colocar no culto, já um dia que coincidiu no culto, esse é nós ouvimos aqui uma parte, mas a questão é que você tem, individualmente, você tem a pregação do profeta contigo, se você não tem, é só entrar em contato com o escritório, e você vai ter, você pode ouvir a hora que você quiser, o tempo que você quiser, sabe que na igreja, você fica mais limitado, para ouvir, às vezes é um culto de três, quatro horas, de repente, fica difícil, na sua casa você ouve, quanto tempo você quiser, você está com insônia, você não conseguiu dormir, vai lá escutar o profeta, que maravilha, não é? Esse é o nosso alimento, não é? agora, há um espírito, que quer causar dano, realmente, não se precisa falar muito nisso, porque você já sabe, não é? E, vamos deixar quieto aqui, então, não é? Então, como eu disse, esta mensagem é a nossa vida, é nosso arrebatamento, é nossa orientação espiritual, agora, por isso, você conhecendo a mensagem, eu digo, eu sou um pastor, que eu gosto de pregar, lendo a mensagem, eu já tenho pegado uma mensagem do profeta, para ler toda, ficar aqui, às vezes, até 12 cultos, eu já fiquei, eu creio que foi a mensagem, Cristo, o mistério do Deus revelado, que faz anos já, que nós lemos aqui, eu cheguei a pregar 12 cultos, ali, só lendo a mensagem, lendo, comentava, para a gente ficar bem claro, mas, um pastor, lê a mensagem, e ele pode pregar, sem ler aqui, porque conhece, ele está pregando a mensagem, você sabe que ele está dizendo, com as palavras dele, mas aquilo que ele está dizendo, já foi dito pelo mensageiro, então, é isso que precisamos entender, ah, não, mas ele não está lendo a mensagem, não é obrigado a ler a mensagem, sempre, pode pregar, sem ler a mensagem, nós temos testemunho disso, muitos que pregam, eu também, às vezes, já tenho pregado, sem ler a mensagem, mas, você precisa, conhecer a mensagem, conhecer a mensagem, não é? é, eu quero, é, eu, eu, eu tenho aqui uma, citações de várias mensagens, falando esse assunto, pastor, eu vou estar lendo, daqui a pouco, é, eu tenho aqui ela em espanhol, o pastor Erloy, estava conversando com ele, ele estava, me mostrou, quando fomos lá, me mostrou esse apanhado, e passou para mim, e eu pensei de trazer aqui, porque já está, aí pronto, mas eu tenho aqui, eu vou ler algumas, citações antes, né, que eu tomei aqui, na mensagem, o sobrenatural, aqui no parágrafo, 7, o profeta, diz aqui, mensagem, o sobrenatural, que ele pregou no dia, 27, ou melhor, 29 de janeiro, 56, parágrafo 7, ele diz aqui, agora, aquela ovelha, nasceu sob a, a, a tutória, ou seja, tutela, né, tutória, desse pastor, e ela conhece, a voz, ela jamais dará atenção, a voz, de outro alguém, ela conhece, a voz, desse pastor, esta é a maneira, que é, com a ovelha de Deus, vocês estranham, ou seja, vozes estranhas, não, elas não seguem, isso não soará correto para ela, elas apenas não irão, e a ovelha pode ser tentada, porém, quando ela descobre, que este é o pastor errado, ela, virá e vai embora, se vira e vai embora, quer dizer, você, por isso nós deixamos a denominação, porque nós vimos que lá, não estava certo, você conhece a mensagem, você ouviu a mensagem, e você sabe, se o seu pastor, está pregando a mensagem para você, agora, o profeta diz também, que se você, se aquele pastor, te levou, ao novo nascimento, te levou, a receber o Espírito Santo, então, ele disse, ele te levará até o fim, a menos, a menos, que o pastor se desvie, daí você sabe, que ele se desviou, então, ela não vai seguir o errado, por isso, você tem a mensagem, na sua mão, o profeta diz, se uma igreja, se torna uma denominação, as oveiras saem dali, irmãos, o que faria um homem, um ministro, dessa mensagem, tentando trazer o povo para si, quem é um homem, para segurar o povo para si, eu não quero isto, eu quero que você, siga a Cristo, o nosso sumo pastora, porque foi para isso, que ele me chamou, ele não me chamou, para outra coisa, em primeiro lugar, para me salvar, e se eu estou pregando para você, eu quero ver você salvo, inclusive, claro, salvo de vozes estranhas, de vozes ao contrário, no parágrafo 10, dessa mensagem sobrenatural, o profeta diz, aqui vem um pastor descendo a rua, caminhando, caminhando por ela, e atrás dele, uma fileira de ovelhas, do comprimento de um quarteirão, e aquelas ovelhas, passando, bem por onde estão, essas produtos e coisas, e não se viram, nem para a direita, nem para a esquerda, observando a ovelha natural, ele estava vendo, ali no oriente, aquele pastor, vindo, ele disse, o que vai acontecer com essas ovelhas, ele passando no meio de uma, um mercado público, porque o ar livre, assim na calçada, todos os tipos de legumes e coisas, ele disse, essas ovelhas vão parar para comer, diz o profeta, elas nem olharam para o alimento, elas iam seguindo o pastor, elas continuam com seus olhos no pastor, movendo-se adiante, eu pensei, ó Deus, o que o pastor significa? não olhando a direita, nem a esquerda, para não serem tentadas, por isto, por aquilo, mas, caminham, nas pegadas do pastor, elas querem seguir, ao pastor. Então, é isto que realmente, dizem hebreus também, creio que está aqui em Hebreus 13, sobre o pastor, mas primeiramente Efésios, ou seja, lembrando de Efésios 4 e 11, que ele deu, no ministério quinto, é o cinco ministérios, entre eles está o pastor, e diz, para o aperfeiçoamento dos santos. O evangelista, são cinco ministérios, uns para evangelistas, outros para pastor, apóstolos, profetas, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, mas, o evangelista é o que chama, ele tem uma mensagem evangelística, ele vai lá buscar o pecador, e isso, é muito importante, quando um homem, tem um chamado para o ministério, observar que tipo de chamado ele tem, porque Deus não o abençoará, ele fora do seu chamado, se ele tem um chamado evangelístico, é isso que Deus vai abençoar. Se ele, é um mestre, não quer dizer que ele é um pastor, e isso muito tem se confundido, porque mestre é um, como um professor, que vai no quadro, e dá, explica, e coloca as coisas muito bem colocadas e tal, mas pastorear não é isso, é se ensinar. Pastorear, diz o irmão Brana, um pastor, é alguém que convive com as ovelhas, se assenta entre duas famílias que brigaram, e sem favorecer nem a direita nem a esquerda, ele vai trazer a harmonia. Ele está pastoreando, ele está guiando as pessoas. O apóstolo é alguém que vai estabelecer igrejas, pode ser um pastor, mas lá ele não está fazendo o trabalho de pastor, ele está estabelecendo igreja, onde será colocado o pastor, como o apóstolo Paulo disse, indo de cidade em cidade, estabelecendo presbíteros, dando as qualificações desse homem que deveriam ser colocados. E assim por diante. Agora, eu ainda quero ler na mensagem o mundo caindo aos pedaços outra vez, diz o irmão Brana aqui no parágrafo 11 dessa mensagem, ele diz, e o último nome está naquele livro, ou o último nome que foi redimido, foi colocado naquele livro. Então conclui o assunto. Então conclui o assunto. O Mumbano está falando do encerramento aqui, do final. Mas diz o profeta, quando conclui o assunto, quando o último nome é colocado, não quer dizer que a igreja vai ser arrebatada já. terá um tempo de prova. E provas profundas virão para tirar alguém de dentro ainda. Alguém que não é dali, que não é da noiva, tem que ser tirado fora. E esses trabalhos que acontecem, essas coisas por fora, coisas externas, têm uma finalidade, de tirar. É como um esmerilho que está esmerilhando, tirando aquilo que... ou a palha que está sendo tirada fora. Você já pensou? As pessoas continuarão pregando. A igreja irá adiante, até mesmo pensando que estão salvando as pessoas. É isso que nós não queremos. ficar aqui pregando depois que a noiva já foi. Vai ser tão simples assim. Ou a noiva já estará naquela terceira etapa e ainda as pessoas estarão pensando que estão salvando alguém. Será tarde demais, então. Está tudo acabado. Veja. E a mensagem irá aos totalmente perdidos. porque ele disse que haverá um grande poder. Às vezes você pode perguntar por que não está havendo um grande poder? Não. se nessa mensagem agora começasse alguém a fazer grandes sinais, as pessoas são muito volúvel e buscadoras de sinais. qualquer homem que levantar aí fazendo muitos sinais. Já pensou esses aí que estão dizendo que é isso, que é aquilo, o novo nome, mas não sei o que, voz da meia-noite, não sei o que, começasse a fazer sinais? Ia levar muita gente. porque as pessoas vão cegamente atrás de sinais. Jesus disse que uma geração adulta, pecadora, busca sinais. Você busca, primeiramente, a palavra. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus está curando a você toda hora, mas sem fazer alarde. Sem fazer alarde. Veja, como foi nos dias de Noé, diz o profeta, como foi nos dias de Noé e sete dias na arca. Sete dias na arca. Nada aconteceu, mas a porta já estava fechada. Assim nos dias de Sodoma e Gomorra, o próprio Jesus, no terceiro estágio do seu ministério, ele foi e pregou as almas que estavam eternamente perdidas. Pregou, mas não salvou ninguém. No terceiro estágio, em outras palavras, na terceira etapa do seu ministério, foi pregar aos eternamente perdidos. E ele diz, isso se repetirá. Que estavam em prisão, ele foi e pregou as almas em prisão. Que não se arrependeram na longa-animidade nos dias de Noé. E não sabemos em que tempo essas coisas podem acontecer. Veja que ele está dizendo que vai acontecer de novo. Não sabemos em que tempo isso pode acontecer. E que sejamos advertidos. não fique simplesmente por aí. Mas esteja divertido. Vamos fazer algo acerca disto. Se não estamos certos com Deus, vamos nos acertar com Deus. Aleluia! Então, é assim, é muito sério. Diz João Brana, você acha que o mundo está ruim? Ele estava pregando lá, a mensagem aqui ele pregou no meu aniversário em dia 27 de novembro de 63, depois dos selos. Ele diz, você acha que está ruim o mundo? Vai ficar pior. E está pior. e cada dia vai ficar pior. Ele diz no parágrafo 26, eu vejo como o mundo está em tal tristeza como está agora, corrompido por todo lado. Não há meio algum para ele voltar a si novamente. É melhor tomarmos cuidado com o que estamos fazendo nesses dias. e se tornou carcomido com tais coisas e vai ficar pior. Não há dúvida, vai ficar pior. Vai ficar continuamente pior, ele repete. E você? Continuamente pior. No parágrafo 36, aí ele fala de companheirismo e ele disse você quer companheirismo? Unidade só debaixo do sangue. Esta é a razão pela qual falhamos em ter companheirismo hoje. Esta é a razão pela qual a igreja está tão separada porque cada um está separado em um sistema. A igreja não é uma pessoa. Uma pessoa faz parte da igreja, mas ela faz parte de um corpo. E esse corpo é unido por um espírito, nós falamos aqui na sexta-feira. diz ele quando fazem isto então Deus os rejeita. Quando eles têm um sistema Deus os rejeita. Bem aí. Ele quer que nós encontremos sobre quer que nos encontremos sobre o sangue onde temos todas as coisas em comum debaixo da cruz. É o único propósito de Deus em fazer isto. Deus sempre envia a sua palavra. E estamos aqui neste tempo e ele tem enviado sua palavra e nós precisamos agarrar a ela. Precisamos realmente disso. O irmão Brana acreditava demasiado em vir nos cultos. ao ponto que ele não importava se era uma igreja batista ou uma igreja pentecostal ele estava por ali ele ia no culto no domingo de manhã. Você precisa adorar juntos. Você faz parte de um corpo. Uma célula não age sozinha ela age num corpo interligada com as outras células. sua vitória depende da vitória do outro irmão. Seu bem-estar depende do bem-estar do outro. Paulo disse que quando alguém se enfermava ele também se enfermava quando alguém estava alegre ele também estava alegre também estamos alegres estamos felizes aleluia no 65 ele disse temos esperado demais ele tinha pegado os selos com exceção daquelas coisas que ficou para a vinha do senhor sétimo selo abertura que é sem palavra temos esperado demais ele está fazendo uma pergunta claro que a mensagem tinha que percorrer a terra chegar aos eleitos temos esperado demais há muito lá que nunca virão é uma pergunta que ele está fazendo temos esperado demais há muitos que nunca virão a gente sabe disso por mais que você pregue eles não virão tem o último nome já sido redimido são perguntas que ele está fazendo está colocando perguntas é este o problema hoje porque ele está pregando disse vai ser assim uma hora prega prega e não entra ninguém nós não sabemos uma hora dessa se já não é vamos estar pregando para os perdidos eternamente aleluia então ele diz então não sabemos agora sejamos cuidadosos nós não sabemos ainda sejamos cuidadosos estamos vivendo esta hora decisiva mas eu quero agora se tomar aqui do apanhado que eu tenho aqui eu não não tem parágrafo aqui algumas eu até pesquisei coloquei vou estar citando algumas não mas vou estar citando para você a mensagem talvez até alguma que nós não temos fui pegado na internet em espanhol está em espanhol na mensagem sobrenatural que é essa que nós acabamos de ler o profeta diz aqui apenas estava eu olhando o outro lado da rua ali aonde vocês vão construir uma igreja vamos então mencionando vão construir uma igreja uma igreja nova algo por lá de que ele me estava contando a respeito esta manhã na mesa do café falando do pastor que estava contando para ele é isto maravilhoso ao ver que vocês têm progredido desta maneira isto é tão somente mostra isto tão somente mostra que vocês estão apoiando a coisa correta e estão apoiando o servo de Deus que está procurando fazer o melhor que ele pode para dar o melhor que ele pode para o povo de Deus toda congregação apoiará um pastor como esse que vocês vêem que o seu dinheiro seus dízimos suas ofertas e demais vocês estão ele está indo diretamente ao reino de Deus para melhorar o reino de Deus fazer um melhor lugar não para si mesmo para vocês ele tem a ovelha na sua mente o apacentador sempre tem a ovelha na sua mente então ele está falando para esses irmãos aqui quando ele estava pregando essa mensagem então mensagem sobrenatural que ele tinha quero ver se eu vejo aqui o local onde ele pregou o nome aqui é difícil de ler mas era em Kentucky no estado de Kentucky mesmo em Westboro 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 lugar que ele estava pregando onde tinha um pastor ali dizendo vendo que esse pastor tinha administrado bem estava administrado bem a igreja estavam ali construindo a nova igreja então ele dizendo que as pessoas podiam ver que suas ofertas seus dízimos estavam sendo bem empregados para o reino de Deus colocando a igreja em primeiro lugar Deus tem nos abençoado durante esses anos começamos do zero e temos adquirido a igreja hoje tem um prédio próprio tem uma chacra agora isso é coisa material agora nós precisamos também crescer cada dia no espiritual mas ele segue dizendo na mensagem falando sobre pastora o assunto é pastor ou pastora eu quero que ao ir lendo que vocês vejam por vocês mesmos que essa coisa não se encaixa das pessoas simplesmente ficar em casa escutar as fitas ou então buscar uma igreja só para tomar ceia não é isso você precisa ter um pastor que te ensine diz o profeta na mensagem apocalipse livro de símbolos pregado em 17 de junho de 56 ele disse seu pastor quando ele se para aqui na planta forma ministrando a palavra de deus ele é o anjo de deus para a igreja o mensageiro para a igreja portanto um pastor nunca deveria deixar esta palavra pregar a palavra se não permanecer na linha com a palavra porque ele está alimentando o lugar do apacentador portanto a palavra pastor quer dizer apacentador busque e descubra se isso não é verdade um pastor é um apacentador e o espírito santo o tem feito é o superintendente de uma determinado de um determinado rebanho é para alimentá-los com o que com a palavra de deus amém amém eu vou procurar me deter mais na leitura para nós ganharmos tempo que são vários lugares na mensagem o cordeiro e a pomba que nós ainda falamos aqui na sexta-feira que foi pregada em 25 de março de 57 diz ele vocês sabem eu creio que o que o que são essas reuniões quando quando prendemos ao pecador de licença vocês sabem Jesus encontrou um homem em uma ocasião em uma parábola e ele estava em sua em seu caminho para Jericó o de Jerusalém descendo para Jericó isto mostrava que ele estava descendo e ele estava indo de lá do alto descendo descendo baixando ele era um reincidente diz o irmão ele estava fazendo uma aplicação daquele homem ele estava indo para o lugar errado e ele o encontrou no caminho falando do bom samaritano um inimigo havia batido nele assaltado ele roubado ele deixado meio morto diz a bíblia e isso era fisicamente ele estava vivo ainda mas espiritualmente ele estava morto os sacerdotes os levitas e os demais passaram de largo porém o bom samaritano assim como Jesus ensinou veio e o levantou e o colocou azeite sobre ele óleo sobre azeite sobre ele ali está o ponto onde eu quero levar você ele o levou a uma mansão um lugar e o deixou ali entregue ao cuidador daquela casa ao porteiro encarregado dele e ele lhe deu os dois dinheiros o que foram para pagar sua pagar sua parte disse agora se ele necessitar de algo mais então somente siga adiante e te encarrega dele eu vou te restituir quando eu voltar agora vocês apacentadores Deus deu a vocês o espírito e a palavra para encarregar-se daqueles seres feridos que estão sendo trazidos padrão do pastor se vocês necessitam algo mais ele se encarregará ele se encarregará isto quando ele venha então somente alimente a essas ovelhas amém glórias a Deus na mensagem ainda o cordeiro e a pomba ele segue dizendo então eu rogo por todos vocês pastores e apacentadores um pastor quer dizer um apacentador e confio que Deus o abençoa abundantemente e que esse grande avivamento se estenda por toda cidade até o tempo do fim aleluia glórias a Deus seguindo agora com a mensagem a ordem da igreja essa é aquela ordem da igreja de 58 que nós temos veio agora da voz de Deus parágrafo 60 diz o profeta o pastor deve ser um homem que tenha uma forma de ser muito humilde porém não demasiadamente humilde senão que possa ser como o senhor Jesus Cristo quando ele viu que se estava fazendo que estavam fazendo coisa errada na igreja ele trançou umas cordas e os corrigiu ali no parto da igreja agora a igreja a igreja de Deus é o juízo mais alto e o pastor é a ordem mais alta na igreja apostólica fora do Espírito Santo claro o Espírito Santo traz a mensagem diretamente a ele ao ancião e o ancião dá ao povo eu parágrafo 60 mensagens da igreja de 58 então só para nós entendermos um pouco estarmos estabelecidos nisso na mensagem que faz aqui pregada em 1º de março de 59 diz o profeta porém Elias em meio de tudo isto sem dúvida muito dos filhos de Israel milhares deles se haviam comprometido e desejavam viver a tendência de uma vida moderna sem dúvida Elias não se comprometia e ele disse a Jezabel o lugar dela e o que devia fazer e ó ela aborrecia esse profeta porém de igual modo ela não 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 queria ela não queria ele porém ele era seu pastor profeta diz que quando Deus envia um homem a um determinado lugar ele é o pastor daquela lugar até do prefeito do juiz você sabia disso isto é realmente forte mas é não importa Jezabel aquela pervertida crítica mas Elias era o pastor dela ela nunca buscou um conselho dele é claro mas era o pastor dela claro que as pessoas nunca vão entender isto isto é um homem que é enviado por Deus a um determinado lugar do profeta existe muitas vezes que eles não querem ouvir isto porém um homem está aqui porém um homem enviado por Deus a uma comunidade é o pastor daquela comunidade inteira já seja ele seja o profeta cita o nome da denominação aqui seja ele o que for Deus ou unja esse homem e ele não se comprometerá ele agem as pessoas algumas vezes o aborrece ele por quanto não por quanto ele apoia a verdade porém sem dúvida ele é o pastor de Deus ali então é algo a se pensar glórias a Deus no parágrafo na mensagem mensagem imagem de Cristo eu não sei eu anotei aqui é que eu não tenho a mensagem aqui agora mas bem não importa foi pregada em 25 de maio eu anotei aqui 32 mas não sei se tem certeza né é 17 também o 32 a mensagem imagem de Cristo pregada em 25 de maio de 57 profeta um apacentador tem que encontrar os desgarrados um bom pastor é um apacentador francamente a palavra pastor quer dizer apacentador algumas vezes na igreja uma pequena seita ou um pequeno grupo um clã surgirá na igreja quer dizer levanta grupos isto é inevitável irmãos na igreja do irmão Brana levantou vários né então o profeta disse levanta uma pequena seita ideias interpretações um bando dizer um bando se inclinará um grupo se inclinará naquela direção o outro naquela outra direção um bom e real pastor apacentador ele irá a esse grupo para fazer o que para trazê-lo de volta um apacentador real e genuíno que está fazendo ele o mesmo ele até diz o profeta ele até se extraviará com eles para fazer o que para trazer de volta o perdido que é o que está fazendo ele está refletindo a imagem do bom pastor tratando de ganhar de volta esta alma se eles se desviam para algum lugar irmão como que eles foram acabar com o mundo uma noite o esforo para o mundo uma noite esse pastor irá diretamente a isso para poder fazê-lo entender guardá-los de volta por aqui esse é um bom pastor ele está refletindo a imagem de Cristo aleluia às vezes nós não entendemos mas o senhor jesus disse eu li isso ontem ali em nova petrópia vou ler de novo jesus disse que ele como o pai o enviou ele ele envia também os seus da mesma maneira joão 17 verso 17 diz santificos na tua verdade a tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo eu também os enviei ao mundo quer dizer da mesma maneira o profeta diz o deus que enviou jesus o pai que enviou veio nele e o jesus que nos envia vem em nós ele disse estarei convosco em vós até a consumação dos séculos e ele diz no verso 20 e não rogos somente por esses mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim ele orou por nós também jesus está orando para que todos sejam um como tu ó pai o és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste quer dizer para que o mundo creia que ele foi jesus foi enviado é olhando para nós você é essa imagem o que que você está apresentando a imagem dele nossos atos precisam ser refletir ao senhor jesus cristo aleluia agora seguindo aqui na mensagem um super sinal foi pregada em 27 de dezembro de 59 eu estou citando a data porque daí você pode buscar a mensagem de 59 diz o profeta eu estou seguro que como pastor como pastores apacentadores a palavra pastor quer dizer um apacentador um que apacenta ovelha um que apacenta ovelha isto eu estou seguro de como estamos agradecidos com vocês todos cada um de vocês isto foi suas amabilidades e atenções e dinheiro que fez possível esse presente para nós esta manhã que vocês tinham dado um presente irmão Bana e por meio da graça de Deus estamos empenhados estamos empenhando-nos em ser o pastor de vocês para fazer tudo o que podemos para guiá-los na maneira correta talvez algumas vezes na maneira que falamos e as coisas assim por estilo pode ser difícil de entender porém unicamente estamos fazendo como guias procurando dirigir a este lugar para que na ressurreição vocês nos agradeçam enormemente por isso então pois não temos nos considerado a nós mesmos em acomodá-lo quando falamos não de nós próprios de nossos próprios pensamentos senão que procurando fazer na medida que o Espírito Santo nos guia a fazer isso tem sido nosso esforço e seguimos forçando-nos para fazer a mesma coisa que é correto por o pastor e por eu mesmo vamos andar falando do irmão Neville o pastor que era o pastor do tabernáculo seguindo na outra mensagem ouvindo recebendo e colocando por obras pregada em sete são os temas dessa mensagem pregada em sete de junho de 1960 diz o profeta inspira teus servos os ministros nossos afáveis e preciosos irmãos os apacentadores do rebanho que tu os tem chamado e separado vidas dedicadas ao serviço oramos por eles senhor que eles são varões que levarão a estes os mensageiros que levarão a essas pessoas enfermas de almas e corpo se se manterão lançando azeite e vinho até que eles sejam curados se diz na parábola que ele deu dois dinheiros isso foi tanto por salvação quanto pela sua cura se há mais se há algo mais eu pagarei quando eu retorne se se carecemos de qualquer coisa hoje senhor a qual sabemos que carecemos rogamos que o espírito santo nos dê esta noite daquilo que carecemos ajuda os nossos ministros para que possamos servir ao teu povo com uma consciência pura e um coração limpo conceda pai pedimos humildemente em nome do teu filho Jesus Cristo então Mambana estava orando aqui nessa mensagem falando do ministério mas ele segue aqui na mensagem ainda era de Éfeso pregada eu creio que está na mensagem original em 5 de dezembro de 65 porque tem a mensagem para aqueles que não sabem que ele pregou depois tem a exposição feita pelo irmão Oliveira isso aqui está na mensagem original só temos em espanhol então ele diz aqui em outras palavras se vocês tem um pastor cheio de Deus cheio do Espírito Santo trate de tê-lo sobre seu de tratar de ter sobre o seu dedo dizendo bom se ele diz alguma coisa se ele diz algo porque não temos um coral com túnicas se ele diz algo porque nós usamos maquiagem nós o excomungaremos não se preocupe Deus fará antes que vocês tenha oportunidade ele sairá e pregará para as pedras na rua antes de ceder a essa classe de coisas quer dizer se as pessoas dizem se esse pastor não prega da maneira que nós queremos nós vamos arrumar outro ele diz não se preocupe ele vai pregar para as pedras se vocês tem um pastor que na realidade diz a verdade vocês devem honrar a Deus e manter-se no espírito adorar a Deus dando conta que que vão se perder se vocês não fizerem isto que Deus nos ajude ainda na era da igreja nessa mesma era da igreja de Éfeso ele disse tirar da igreja tirar da igreja ao ressuscitado Jesus quer dizer trazê-lo com sinais e maravilhas entre os crentes e colocar um homem eleito para ser um papa um carnal um um cardeal um superintendente tratando de tirar o espírito santo do do leigo e dar-se a uma ordem chamada de santa ordem do homem colocando-os a eles sobre sobre os leigos que isso não se lhes chame pastores que isso não se chame pastores é o profeta mostrando que aqueles que tiram não o espírito santo só veio para o ministério não o espírito santo foi dado para todos que eles não sejam então chamados de pastores mas ainda na mesma mensagem ele diz tirar o espírito santo como líder e dar a uma ordem santa de homens e colocá-la sobre um e não sobre o leigo não o chame de pastores cuidador de ovelhas guia de ovelhas se nós se nos deve chamar pastor cuidador e guia de ovelhas o que quer dizer a palavra pastor é cuidador ele ainda segue dizendo agora qualquer um sabe que a igreja católica foi trazida a existência no concílio de Nicea antes disso foi chamada uma nicolaita quer dizer conquistar os leigos Deus o chamou nicolaita que quer dizer nico conquistar vencer e subjugar ao leigo quando eles fizeram isto não queriam ao espírito santo entre as pessoas e pastores que quer dizer cuidador de ovelhas que para permitir ao espírito santo trabalhar então o profeta mostrando que qualquer sistema qualquer lugar que tenta ficar conquistando pessoas das igrejas ele disse é um sistema nicolaita e o profeta diz aqui ele é um sistema como a igreja católica começou nós somos os únicos vocês estão perdidos venham para cá esses dias eu acho que eu deve ter compartilhado um eu vi eu vi algo assim bonito umas mulheres bem vestidas que são africanas e eu vi bem vestidas decente e eu compartilhei quando vejo alguma coisa bonita eu geralmente compartilho para que outros não vejam eu não sei como chegou nas mãos de alguém crítico que disse assim assim se veste assim se veste as mulheres que tem a abertura do sétimo selo eu fiquei quieto não respondi nada que já viu o espírito de crítica que eles creem que tem a revelação do sétimo selo tem a revelação dos trovões tem tudo mostre com a vida é a vida que vai dizer não é o que nós falamos se você vê um homem está continua aqui falando do pastor que nós estamos lendo isso está na pergunta e respostas pregada em 12 de janeiro de 61 diz o irmão Brana se você vê um homem inconstante frívolo inconstante ele o senhor não tem chamado esse homem para isto para ser um pastor quer dizer um pouco está para cá um pouco está para lá não não significa que o pastor não pode se enganar em algo ele pode até se enganar mas aqui não é assim isso aqui eu me enganei mas um pastor ele deve ter muito cuidado em ceder doutrinas eu estava até conversando com os irmãos ali em Nova conversando sobre algo ele disse eu não me preocupo que um pastor venha e até tem uma maneira diferente alguma coisa é a maneira dele contanto que não introduza nenhuma doutrina porque a doutrina te tira do caminho você tem que estar fundamentado na palavra então ele disse um pastor não é alguém inconstante um pouco para lá um pouco para cá um pastor não pode ser uma pessoa frívola ou inconstante um pastor é uma pessoa firme constante vê você nessa pergunta de resposta mas ele continua aqui agora quando Deus me chamou a mim para um trabalho evangelístico ser um evangelista eu queria ser um pastor e eu pensei que de ficar aqui em casa e ser um pastor mas meu chamamento na realidade era para ser evangelista vocês sabem que ele está dizendo aqui mas o senhor diz faça a obra de um evangelista ele era um profeta ele diz colocamos aqui a pedra de esquina se pudéssemos abrir esta noite vocês viriam a folha da minha bíblia ele tirou aquela folha da bíblia que Paulo disse a Timóteo faz a obra de um evangelista cumpre o teu ministério e ele tirou a folha e colocou ali na pedra fundamental é onde eu escrevi onde ele me disse que fosse um evangelista vê e eu não fui um pastor com êxito o irmão Brana disse que ele não tinha paciência para ser um pastor ele é um profeta e ele logo arrumou um pastor colocou na igreja e foi fazer o seu trabalho quando o senhor realmente o mostrou ele procurou pastores e teve dificuldade colocava um não dava certo colocava outro não dava certo tinha um que iria vender a igreja só não pôde vender porque estava escrito no nome do irmão Brana mas até que achou irmão Neville que realmente as coisas não são fáceis mas ele disse eu não fui chamado para pastorear mas ele tinha que trazer a palavra então ele disse eu nem jamais eu seria um pastor de êxito porque eu não tenho paciência e tudo que se requer para ser um pastor portanto se eu trato de pastorear eu estaria errado como um pastor tratando de ser um evangelista no caso um profeta porque ele aqui está falando o chamado evangelístico na mensagem ainda nessa mensagem mais um pouquinho ainda esse ainda esse pregador se ele se para e prega a palavra como um anjo entende todos os mistérios da bíblia e fosse um bom pastor visita as pessoas e todas as coisas e ele ainda poderia estar perdido entende o profeta disse que não é porque ele prega como um anjo que ele está salvo ele tem que viver isso Paulo disse que eu mesmo não venha a ser reprovado que ao pregar aos outros eu não seja deixado de fora na mensagem Bálsamo em Gilead pregado em 18 fevereiro de 61 ele diz não estão vocês orgulhosos dos seus pastores digam louvado seja o senhor se vocês estão orgulhosos por seus pastores a congregação diz louvado seja o senhor estamos orgulhosos de nossos irmãos amém estamos orgulhosos deles eles são os pastores de vocês um pastor quer dizer um apacentador cada um desses homens tem tanto de unção para impor as mãos sobre o enfermo como eu tenho então até que o pastor aqui falou o pastor Montoya na verdade as pessoas falam aquele homem vai fazer isso aquele homem vai fazer aquilo na verdade precisamos aprender que você já tem isso o que que realmente alguém que acionou o alarme ali é o que que realmente o que realmente se precisa é ter fé vou esperar um pouquinho para que o diálogo desligue lá não é o que se precisa é acreditar naquilo que você tem que Deus tem te dado agora lógico a bíblia manda orar uns pelos outros o que que um pastor faz o que que um missionário faz um evangelista faz levanta a fé da pessoa para crer ele vai fazer não não há mas eu não posso fazer nada eu sou como você ele levava a pessoa a crer no que Jesus já tinha feito então é isso que a igreja realmente precisa entender na mensagem não temais pregada em 11 de março de 61 ele disse tantos lugares na bíblia quando eles se aproximam do servo de Deus para pedir conselho bom agora quero perguntar perguntar-lhes que tocante a vocês quando estão todos confundidos perturbados vocês não vão ao seu pastor isso é certo não é isso certo vocês deveriam de fazer se você se mete em problemas você deveria ir ao seu pastor e comentar com ele dizer irmão eu fiz algo errado e eu não deveria ter feito isso e eu rogo que me ajudes agora a orar inteiramente até que eu eu vença essas coisas oh ajude-me em meus problemas não é a maneira escriturística de fazer o momento está perguntando para a igreja não é isso bom isso é porquanto ele é seu pastor e ele é seu apacentador ele é o o que reparte a você o alimento para que coma ele sabe como alimentar a ovelha já que Deus o tem feito o Espírito Santo o tem feito superintendente sob o rebanho para velar por eles e ter cuidado deles isto é o que para o que ele está ali não é o irmão Brana não está acrescentando nada a não ser aquilo que está lá em Hebreus 13 não é Hebreus 13 ele verso 7 verso 17 que diz que ele vela pelas almas das pessoas como aquele que há de dar conta porque Deus pedirá de cada pastor o que ele tem ensinado o que ele realmente tem ensinado e o pastor ele deve ter um cuidado de alertar as pessoas a que elas saibam o tipo de alimento se há alguma coisa errada ele deve alertar a pessoa não faça isto porque é para isso que ele está ali o profeta comparou na mensagem aquele que está na torre que ele disse que ele está ali para avisar o perigo que está vindo por isso ele ficava na torre ele então está ali para dizer olha está vindo isto olha é um perigo prepare-se porque se aquele vigia da torre não avisasse o povo ele seria castigado por isso e isso é o que Deus fará a Bíblia diz ai dos pastores que encaminham mal as ovelhas isso seria terrível porque ele está lidando com almas o profeta diz você tem sangue nas suas mãos e Deus pedirá conta de você aleluia então eu quero que vocês eu creio que vocês me conhecem mas nunca se conhece totalmente saibam é bom repetir é não estamos vinculados eu como pastor de vocês não estou vinculado a qualquer grupo eu considero todos os meus irmãos agora se alguma coisa sai da linha da mensagem eu tenho que dizer isso não está correto agora nós não estamos dessa ala daquela ala não tem isso eu tenho procurado dizer isso para vocês nós somos da mensagem do profeta alguém crê na mensagem é nossos irmãos agora crê numa interpretação não temos nada a ver com isso não é qualquer interpretação do homem nós cremos no assim de o senhor nós cremos no que o mensageiro de Malaquias 4 falou nós não seguimos pode vir alguém fazendo descer fogo do céu não há outra mensagem não só tem uma mensagem a do sétimo anjo quero que isso fique bem claro para vocês há um profeta há uma mensagem e eu estou certo creio que aquele Deus que me chamou um dia quando eu nem lê sabia e me guiou ainda está me guiando não é por minha inteligência não é pelo seu espírito e eu nunca vou deixar de dizer a verdade para vocês sabendo que estamos no fim que nós podemos ser chamados a qualquer momento ao lar Deus tem me deixado viver todos esses anos caminhar quase um meio século nessa mensagem 40 46 anos já nessa mensagem é muito tempo e estar aqui ministrando quer dizer o que que eu ganharia dizer uma mentira eu não quero que ninguém me siga o próprio mensageiro disse isso eu não trago uma mensagem para que as pessoas me sigam a mim eu quero que vocês sigam a ele a Cristo e o Mombrando nos mostrou Cristo então o que que eu faria o que que um homem um homem que está aí vivendo pela graça de Deus quer que alguém me siga não não quero seguidores nós estamos caminhando numa mesma estrada se Deus me permitiu se Deus não me permitiu ser o vosso pastor eu quero fazer o melhor e quer dizer a verdade para você glórias a Deus segue o profeta então dizendo é o fiel Abraão pregada também 12 de março 61 vê é melhor sempre seguir a direção do Espírito Santo eu nunca tenho pregado uma uma congregação mais agradável do que a que eu tenho pregado nesses cinco nessas cinco noites está falando ali o lugar que ele está pregando é nessas cinco noites aqui e eu aprecio a todos vocês e tem sido muito muito vocês têm sido muito leais eu aprecio a este fino grupo de ministros aqui atrás estou tão contente que esse grupo que de gente tem um apacentador tem apacentadores para revelar a eles realmente pastor provém da palavra apacentador alimentar o rebanho e eles são pastores apacentadores na mensagem religião de Jezabel pregado 19 de março de 61 ele diz a gente me tem escrito cartas aqui e dizem que tem conveniente a isto e que tem concernente aquilo fazendo perguntas e eu lhes remeto a carta deles de vocês que receberam eu digo consulte seu pastor sobre isto irmão Brana pessoas vêm perguntar isso irmão Brana depois de tudo ele é o apacentador de vocês é ele é ele que Deus enviou para cuidar de vocês eu penso irmãos que vivendo aqui está o exemplo do irmão Brana eu recebo carta pessoas perguntam e o irmão Brana e isso aqui e o irmão Brana e aquilo ali o que eu devo fazer eu remeto a carta ao seu pastor para que ele responda tem chegado o tempo que nós precisamos tomar o centro da estrada não eu peço a vocês vocês que me tem como pastor não semeie qualquer coisa de doutrina que nós cremos nós cremos em toda mensagem do que entendemos do que não entendemos agora não façam isso para ninguém essas pessoas que tem um pastor e elas deixam que o pastor é responsável viva você a palavra você não salva ninguém introduzindo alguma doutrina a pessoa tem que receber o Espírito Santo e o Espírito Santo os vai guiar isto é o que eu creio isso é o que eu creio por isso estou colocando para vocês na mensagem não tem mais pregada em 14 de abril de 61 diz o profeta não sou eu um dos que creem no nicolaísmo eu nem vi que isso aqui estava na minha frente agora para ler que conquistam os leigos e põem sobre o pastor ele disse eu não sou isso eu creio que é uma vindicação eu não tinha eu não tinha observado isso aqui que estava na minha frente a próxima leitura ele disse eu não sou esse tipo de ministro que conquistam pessoas tirado seu pastor o Espírito Santo não batiza unicamente ao pastor ele batiza também ao leigo é isso é é tudo no leigo o pastor é unicamente um deles quero dizer um apacentador pastor quer dizer apacentador alimenta o rebanho o Espírito Santo é ele ele dá sob saliência para vigiar quer dizer ele ele eleva ele a um nível mais alto para alimentar para vigiar um em outras palavras coloca ele um pouco mais alto para controlar o rebanho né o apacentador então o que que deve fazer se aquela pessoa é um cristão é uma cristã o Espírito Santo vai guiar ou vai dirigir ainda que o profeta diz também que há pessoas verdadeiras que vão ficar aqui porque os seus pastores os enganaram mas é problema deles eu não quero os enganar vocês de jeito nenhum assim como eu não quero estar enganado então ele segue dizendo aqui na mensagem deidade a deidade explicada pregada em 25 de abril de 61 ele diz eu creio que pastores algumas vezes eles são desconfiados por causa que eles ouvem eu eu creio que eles tem o direito de estar desconfiados né porque se eu entendo a tradução da palavra pastor significa um cuidador de ovelhas portanto um alimentador um pastor de um grupo de homens e mulheres dos quais o Espírito Santo ou tem feito supervisor ele tem o direito de saber que classe de alimento suas ovelhas estão recebendo de onde está vindo o alimento eu creio que ele tem o direito disso aleluia então o Mumbana está dizendo isso eu creio nisso ele diz agora a eis aqui um que é maior do que todos o eis aqui um maior do que todos está aqui eu não sei se é aquela mesma mas eu não tive tempo de buscar fazer o que que não é pregado em 15 de junho de 62 ele disse para mim o eleito selecionado para um ofício talvez esses ministros eu nunca desejo desejo rebaixar um pastor diante do seu povo porque depois de tudo ele está posto como apacentador e os pastores de vocês aqui poderiam não ser capazes de discernir o espírito ter discernimento de espírito predizer coisas como está chegando a suceder eles poderiam não ser capazes de fazer isso porém eles têm uma posição então o Mumbana está dizendo pastor às vezes não tem um dom de um profeta mas ele está ali na sua posição na mensagem advertência depois juízo nós temos ela diz o profeta porém vejam é pregada em 24 de julho de 63 porém vejam vocês na igreja existe o pastor e esse pastor é uma pessoa especial ele está talhado de uma certa forma onde ele a pessoa pode ele pode suportar os preitos das pessoas ele é um que leva a carga das pessoas ele é o boi de guia ele é um homem que pode sentar-se alguém tem alguma coisa contra o outro ele pode se assentar com essas duas famílias sem tomar partido e resolver isto e regressar diretamente a doçura ele é o pastor ele sabe como ter cuidado dessas coisas aleluia glórias a Deus amém Senhor louvado seja o nome do Senhor acho que nós já vamos vamos só mais um pouquinho aqui já vamos parar nós estaremos deixando para depois o resto não é a voz do sinal na mensagem a voz do sinal pregada em 21 de março de 64 ele diz agora esse é um pastor genuíno que está atento a todos os benefícios espirituais que ele pode de tudo que Deus está fazendo ele está procurando o melhor que possa para ajudar a igreja a avançar para Deus eu certamente tiraria o chapéu em admiração por um pastor como esse na mensagem porque tiveram que ser pastores esse aqui eu tive tempo coloquei o parágrafo aqui pregado em 21 de dezembro de 64 parágrafo 48 49 que inspiração para aqueles pastores os anjos descendo para falar a pastores anjos de Deus vindo a falar a um montão de apacentadores eu me pergunto se vocês alguma vez já tem tido o privilégio de falar com um pastor ou ser um por um momento veja ó a mim me agrada dizer a 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 causa do meu comentário não é que estou que vou dizer me atrapalha um pouquinho na tradução que vou dizer depois de um momento quer dizer o comentário que eu vou fazer depois de um momento porém o pastor permanece tanto com a ovelha ao ponto que ele ainda ri como a ovelha bale como a ovelha fala como a ovelha ele cheira como a ovelha aí é assim por por quanto ele está como a ovelha isso é tudo que o que ele conhece é sua ovelha aleluia louvado seja o nome do senhor mensagem de alimento espiritual em seu devido tempo pregado em 18 de julho de 65 no parágrafo 142 diz o profeta não se pode misturar dois ministérios diferentes pastorear e evangelizar ao mesmo tempo é o profetizar ser pastor ao mesmo tempo porque cada um tem sua obra em particular seu ministério particular na mensagem não sabeis parágrafo 20 pregada em 15 de agosto 65 ele disse quando um pastor está satisfeito o povo está satisfeito isto faz uma coisa muito boa igreja então Deus está satisfeito também e penso ao vê-los satisfeitos juntos especialmente nesse dia da mensagem que estamos levando penso que isto mostra a continuidade da mensagem com o povo e com Deus aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus na mensagem que casa me edificarei pregada em 21 de novembro 61 diz o profeta tenho tenho entendido que anos atrás fui chamado ao ministério nunca tenho sido um pastor exitoso porque tenho um espírito é deixa eu ver aqui aqui foi colocado errante mas não é não é a palavra não em espanhol está aqui errante mas é um espírito que não para ele não se sossegava em nenhum lugar sem sem ordem nem conserto não posso estar satisfeito em nenhuma parte tão somente a qualquer parte que o espírito me mova eu tenho que me mover com ele por quanto tenho uma mensagem Jesus disse é necessário que também outros povos anunciem eu quero só parar aqui fazer um comentário ele está fazendo referência a apocalipse capítulo 10 versículo 8 que algum diz não essa aqui é a mensagem da noiva não ali é a mensagem do irmão Brando diz que o irmão Brando não pregou sobre isso mas ele está dizendo que aquilo ali é para comer o livrinho para que anunciasse a outros povos também a todas as nações nós vamos vamos só ler isso aqui e vamos parar aqui então na mensagem combatendo combatendo ardentemente pela fé eu não examinei se é aquela que nós temos pregada em 14 de junho de 53 diz o profeta a ordem mais elevada para a igreja a ordem mais elevada na bíblia para a igreja a igreja local é o ancião o ancião não pode mover-se até que o que o bispo diga que a gente está fazendo o que muitos dizem Deus tem que passar pelo bispo passar por ele como como os 15 homens diferentes antes que possa chegar ao ancião não porém deixe-me dizer-lhes a igreja de Deus é guiada pelo Espírito Santo e ele se move à medida que o Espírito Santo se move Deus não prometeu tão somente mover-se por bispos os anciãos são a cabeça da igreja cada igreja agora Deus envia uma mensagem e ele enviaria aos anciãos porém ele tem que sair e ver o que opina o bispo não o que opina o presbítero do distrito não todas as igrejas estão esforçando-se por ser ter sua posição talvez eu possa ser um homem do distrito no próximo ano se faço umas coisas boas diante do bispo ou quantas coisas mais irmão eu não me interesso por o que diz o distrito eu desejo ser um cristão no próximo ano aleluia é contendendo pela fé que foi dada aos santos quer dizer combatendo pela fé que foi dada aos santos então o profeta disse que não é que tem que saber o que o bispo o que o outro disse não ele disse a questão que Deus colocou ali um pastor na igreja e Deus trabalha então através daquele homem daquele pastor que Deus nos ajude vamos nos colocar de pé e vamos se Deus nos permite ainda continuar um pouco nesse assunto na parte da tarde eu queria colocar esse assunto para que a igreja saiba como Deus trabalha é acima de tudo irmãos acima de tudo cada um de nós temos o Espírito Santo para nos guiar para nos conduzir se você não tiver o Espírito Santo se você não se enche do Espírito Santo você diz mas como eu posso me encher do Espírito Santo é você realmente se alimentando da palavra se você se alimenta de outras coisas alimenta do mundo você não vai se encher do Espírito Santo o profeta diz o Espírito Santo se alimenta da palavra então essa é a maneira para que você tenha discernimento e você pode às vezes não entender todo lá tantos isso e aquilo outro mas você sentirá que aquilo não está encaixando há coisas muito parecidas há coisas muito parecidas como eu disse antes quando alguém diz para você tem que ouvir o irmão Brana mas amém é isso que nós estamos fazendo e eu digo ouça mais o irmão Brana ouça mais o irmão Brana eu sei que muitos não podem vir aqui na quarta-feira para ouvir a pregação mas você pode ouvir qualquer hora que você quiser está à sua disposição não é desculpa não é desculpa para alguém dizer ah não posso não está aí à sua disposição nós não temos a mensagem do irmão Brana presa num cofre não está nas suas mãos não só as mensagens no livro mas também as mensagens faladas pregadas por ele na sua própria língua então você não tem que você não tem que se queixar você tem que se forçar agora dá um tempinho para ouvir o profeta para ouvir mais o profeta porque esse é o nosso alimento esse é o nosso alimento é de aí ainda nós nos paramos com a mensagem nada além disso a mensagem do profeta aquilo que nós se algo que você não entende deixa quieto se creia porque vai acontecer como ele disse que Deus nos ajude nessa hora eu tive um sonho amanhecer para ontem é sonho mas eu eu senti algo naquele sonho eu estava orando sobre isto e eu senti algo pode ser pequenas coisas mas eu sonhei que eu eu estava em um determinado lugar e eu como eu gosto eu sou do mato eu gosto do mato cidade não me atrai não vejo nada que possa ser bonito numa cidade bonito para mim uma árvore um pássaro voando é as coisas do mato porque é de lá que eu sou e eu sei que isso vai ter lá na minha terra depois cidade lá vai ser diferente essa cidade aí vão desaparecer tudo eu estava num lugar assim que eu tinha um mato assim mas estava escurecendo já estava assim aquela penumbra como fica aí agora mais ou menos às seis da tarde nesse horário do inverno estava assim meio escurecendo claro dava para enxergar assim eu entrei naquele mato fui desci o morro vinho cheguei em determinado lugar não era árvore muito fechada era uma pequena clareira ali mas estava no meio da mata ali e eu estava ali para meditar um pouco para orar